Música Na tarde do dia 7 de abril, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer recebeu a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança que relatou aos vereadores diversos problemas estruturais no prédio da escola que se arrastam há mais de 15 anos. Nós temos um grande problema com o telhado da escola, por ser um prédio muito antigo ele tem problema com a sua estrutura, calhas e também com o pátio, com a vazão da água do pátio. Mas existe uma luz no fim do túnel, segundo a diretora. É que o Ministério Público Estadual deu prazo para que a Prefeitura presente o orçamento e o planejamento de execução da obra até o dia 23 de maio. Nós tivemos uma audiência com a promotora Rosângela onde foi colocada a posição da escola, também foi colocada a parte da engenharia da Prefeitura e ela estabeleceu alguns prazos para esse projeto começar a caminhar, a se movimentar. O projeto existe, agora está em fase de orçamento onde dia 23 de maio todos retornamos para uma próxima audiência para apresentar os orçamentos e traçar os próximos passos do projeto. Mas quando as obras de restauração de parte do prédio da escola iniciarem a instituição ficará com duas salas a menos que atendem os turnos da manhã e da tarde. Por esse motivo, Elisa pede a ajuda da comissão. Eu vim colocar a situação da escola para todos e pensarmos nessa estratégia de que no momento que começar as obras a escola vai ficar com falta de duas salas de aula. Então a gente está pensando algumas alternativas para acomodar essas crianças e não prejudicar nem as crianças nem a comunidade escolar. Na perspectiva de solucionar esse impasse a Comissão da Educação vai tentar encontrar uma solução junto ao Poder Executivo Estadual. A Comissão da Educação vai tentar intermediar a logística para que enquanto tivermos a construção da obra, a reforma seria que sejam utilizados os espaços do BOE, entende? Vamos caminhar através da Comissão da Educação e do BOE um ofício para a segurança pública, leiteando esse espaço. E também nós vamos visitar a escola Paulo Freire, que é do lado, que é estadual. E eu acho que é tranquilo que a gente faça um convênio, porque a gente conhece a escola e eu tenho certeza que a gente consegue também algum espaço lá para a gente deslocar aquelas crianças que estão na casa da criança até que a construção realmente seja efetiva, porque é todo um processo que vai envolver. A gente não pode prever quanto vai durar esse processo todo de construção. Legenda Adriana Zanotto